Não pare, por favor, quando alguém fica dizendo que tudo acabou E pra você não tem mais jeito, confia no Senhor, porque Deus está te vendo E vai na sua frente pra você ser vencedor Meu irmão, você nunca vai perder Pois na batalha Jesus entra com você E nessa guerra o inimigo vai perder Pra você vencer aqui tudo pela fé Jesus nunca vai te abandonar Em tudo ele vai te ajudar E do céu a vitória vai chegar Pode acreditar em Jesus de Nazaré Jesus nunca vai te abandonar Em tudo ele vai te ajudar E do céu a vitória vai chegar Pode acreditar em Jesus de Nazaré Pode acreditar em Jesus de Nazaré Pode acreditar em Jesus de Nazaré E do céu a vitória vai chegar E do céu a vitória vai chegar E do céu a vitória vai chegar